Música 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 Em 1916, São Paulo e Rio de Janeiro Bailando no máximo, na unidade das roxias A unidade que conversa é o Brasil e o Rio de Janeiro Quero deixar o presidente para fazer o Camarim A unidade que conversa é o Brasil ou Rio de Janeiro Como قال A eliminação com a palaceira e chão A palaceira quer tirar, desceria os pausãos A palaceira foi boa, a feita e eu, no palaceira A palaceira é bonita, quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Música Última, da��ta, quanta fortíssimo mesmo décimo e dedico para asana Música Última, da palaceira e tranquila e panavilha Oh, ai você tá maravilhada Vamos fazer um e uns de umeken meu coração Oh, que saudade ideal é paz Na Fran não acredito mas não valeu Nada velhinho tomar um pigão Na Fran não acredito mas não vá Nada velhinho tomar um pigão Não acredito mas não vá szczerinho tomar um pigão Agora vamos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!